Fala galera, beleza? Aqui ainda fala o meu Alex e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog Um Bukaholic O vídeo de hoje, cara, ele não tem a intenção de ser um vídeo mais conteúdo É pra ser aquele tipo de vídeo que senta eu, você Tu pega aí o teu café, né, eu sou aqui com o meu, coisa mais bonita Pra gente poder conversar, bater um papo E... É isso, bora lá Antes que esse vídeo comece, cara, por favor, já se inscreve aqui embaixo Deixa seu like, isso é muito importante, ajuda muito na divulgação e no crescimento do meu canal O meu canal tem também um clubinho de membros Que é um clube de leitura, na real, com uma comunidade muito legal Vários benefícios, vídeos exclusivos, enfim A partir de R$2,99, você faz parte do clubinho dos inscríveis Clica aqui embaixo em Seja Membro, fechou? Bom, gente, eu iniciei esse vídeo super rápido Eu dei logo todos os meus recados Porque eu quero muito tirar isso de dentro de mim Eu quero muito expressar a minha opinião E, enfim, botar pra fora algumas coisas que eu tô sentindo aqui dentro E algumas coisas mesmo que eu tô com muita vontade de falar Eu acho que boa parte da comunidade literária que produz conteúdo pro YouTube também, tá? E é isso então, vamos lá Vocês sabem que atualmente eu trabalho com o meu canal, né? Vocês sabem que 100% da minha renda vem daqui É com o dinheiro que eu consigo nunca rolar Que eu pago as minhas contas, que eu ponho comida na minha mesa Que eu pago o meu aluguel, que eu pago conta de luz, água, internet Enfim, é daqui que eu tiro a renda pra sobreviver E eu gosto muito de falar sobre isso Porque um ano atrás, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui dia 2 de março de 2021 Dia 2 de março de 2020 Eu não acreditaria que isso era possível Eu não acreditaria que isso um dia fosse acontecer Um bookaholic, apesar de já ter mais de 5 anos agora Sempre foi o meu hobby favorito Sempre foi a minha coisa favorita Mas eu fazia porque eu amava E porque é isso Esse é o meu passatempo como um adolescente na época E depois como um adulto Que queria uma válvula de escape das 12 horas que eu passava Envolvido no meu trabalho numa livraria Num shopping Só que o que acontece? A pandemia aconteceu, tudo isso aconteceu E eu precisei fazer disso aqui A minha fonte de renda pra sobreviver, né? E tudo graças a vocês e aos deuses Ao universo, aos ETs Tudo deu muito certo E eu tô conseguindo levar isso como meu emprego até hoje Seja com a monetização que vem do Clubinho dos Inscríveis Seja com parcerias pagas, com publi, né? Seja com vídeos pagos Seja com divulgação, enfim Vocês me dão essa oportunidade Principalmente o Clubinho dos Inscríveis Que é uma comunidade extremamente engajada É um povo que me ajuda com tudo Que tá sempre lá pra me aplaudir Quando é pra me aplaudir Pra puxar minha orelha Quando é pra puxar minha orelha Eles sempre comparecem às coisas Que não necessariamente que eu faço Mas quando eu tô em algum lugar Eles vão lá me prestigiar, enfim São as pessoas mais importantes da minha vida Ponto final E eu sou muito grato por isso Só que o que acontece? Recentemente eu tenho ficado um tanto quanto desesperado Com os números do meu canal Eu sei que é meio esquisito falar isso Porque, né? A pessoa fala que ama tanto Então se você faz, você faz por amor Gente, o amor ele existe Só que o amor infelizmente não paga a conta Né? Esse é um papo muito franco Muito sincero que eu tô tendo com vocês E eu espero que vocês entendam A minha preocupação de pessoa que trabalha E depende disso, enfim Como eu falei O meu canal vai fazer seis anos esse ano E são seis anos produzindo conteúdo Pra essa plataforma A gente sabe dos altos e baixos A gente entende esse rolê E quase todo ano Todo ano eu acho Desde que eu criei o meu canal Janeiro tem essa baixa E tem essa queda É normal As pessoas estão com a família As pessoas estão aproveitando No começo de ano As pessoas estão voltando A rotina de trabalhar e tudo mais Enfim Só que dessa vez O meu canal não foi atingido Por essa maré em janeiro E eu acho que o canal de poucas pessoas Aqui do Booktube Essa maré E essa porrada Veio em fevereiro E ela veio mais forte Do que nunca Assim Os meus números Eles despencaram Eles foram assim A minha retação de público O meu número de visualizações Tá tudo abaixo de 50% Do normal Um vídeo que eu postava Que chegava fácil Assim Mil visualizações no mesmo dia Que eu postei Agora chega A 300 E olhe lá Peraí que eu vou pegar o carregador Gente Precisei mudar o ângulo aqui do vídeo Pra botar meu celular Pra carregar Tô gravando esse vídeo Na casa da minha mãe Então tá tudo improvisado Enfim Isso é um tanto quanto assustador Né E eu gostaria de saber De vocês agora Falando com quem assiste Não com quem produz E tá aqui desse lado da câmera comigo O que vocês gostam de assistir Que tipo de coisa Vocês estão procurando É Vocês estão assistindo Aos vídeos Das pessoas que vocês Acompanham Vocês estão Engajando No conteúdo Que vocês recebem Vocês estão sequer Recebendo Esse conteúdo Vocês estão recebendo Notificação Vocês estão vendo A sua página de inscrição No Youtube Ou vocês simplesmente Não estão assistindo Não querem assistir Que tá tudo bem Eu prefiro que vocês Sejam sinceros aqui embaixo Vocês estão migrando Pra outra plataforma Vocês estão gostando De ver vídeos lá Naquela outra plataforma De live streaming Que eu não posso falar o nome aqui A roxinha É isso Eu digo isso Porque eu fico realmente preocupado Sabe E essa é uma queda Eu não digo que é uma queda No número de pessoas Que eu estou impactando Porque eu particularmente Não sinto isso Eu falo Tudo Todos os meus vídeos Por mais que seja Um vídeo engraçadinho Um vídeo de perguntas e respostas Eu falo muito com o meu coração E eu acredito que quando a gente fala Com o coração A gente atinge as pessoas De alguma forma Em algum grau De alguma coisinha Seja por identificação Pra ela estar vendo Uma pessoa preta E falando pra ela Na internet Que ela consegue viver De literatura Sabe Ou seja Sei lá Impactado Nível Nossa Eu preciso ler esse livro E a pessoa Lei ama Entendeu Isso vai impactar pessoas Que eu digo E eu particularmente Não sinto Que o número de pessoas Que eu estou impactando Está diminuindo Mas eu sinto Que a plataforma Meio que está engolindo O meu canal O que me deixa Preocupado e triste A gente chegou A gente tem uns inscritos Aqui do canal E eu acho que Desde o começo do ano A gente ganhou menos De 500 inscritos E eu fazia Esse número Em duas semanas E isso está Muito desesperador Meu Deus O que está acontecendo Que tipo de coisa Vocês querem assistir Onde vocês querem Que eu esteja Entendeu E por exemplo Eu falei no ano passado Que muita gente Tinha chegado no YouTube Por causa da pandemia Não sei se vocês Lembram desse vídeo E muita gente chegou Vários canais abriam E eu já vi Muito canal Fechando Canal pequenininho E mais uma vez Gente Eu reforço A importância De você Ser membro Do canal das pessoas Que essa função Está habilitada E você quer incentivar Por exemplo Se você quer muito Me ajudar aqui Você pode ser membro Do meu canal A partir de 2,99 Você já tipo Me ajuda muito Você tem vários Vídeos exclusivos Você tem um live Você tem grupo No Telegram Você tem stickers Meu no Telegram Você tem vídeo Que não sai pra ninguém Só vai sair Pros membros do Clube Se inscreve Você tem vídeo Você tem vídeo De bastidor Você tem vídeo Com conteúdo Você tem canais De voz no Discord Você tem um monte De coisa Você tem sorteio Você tem muita coisa Isso tudo a partir De 2,99 Poxa Mas eu não consigo Tirar um dinheiro extra Para eu poder ajudar Financeiramente Então você pode considerar Comprar as suas coisas Na Amazon Com os links Dos canais Que você apoia O meu link Está sempre na descrição Dos meus vídeos Se você quiser comprar Um livro Uma panela Uma caneta Post-it De 3 reais que seja Quando você compra Usando o link De um produto de conteúdo Você ajuda ele E muito E sem tirar nada Da minha lista do bolso Sem pagar nada Mais por isso Entendeu? É por isso que a gente Reforça tanto Porque isso ajuda muito Hoje em dia Falando do meu privilégio De ter um canal Já, né Que consegue já Me fornecer Minha renda mensal Para sobreviver Eu digo para vocês Que o dinheiro Da Amazon Eu sempre junto Eu sempre guardo Eu não gasto Para poder atingir As minhas metas E melhorar Minha produção de conteúdo Se hoje eu conseguir Comprar Montar um PC Com uma qualidade boa Que aguenta rodar live Que aguenta rodar Qualquer jogo Que eu queira jogar E compartilhar com vocês No Discord Que a gente sempre faz isso É com o dinheiro da Amazon A minha câmera A minha mesa O meu microfone O meu microfone de live O meu microfone de lapela Tudo isso É coisa Que eu consigo Através do dinheiro Que eu venho para a Amazon Então esse dinheiro Que vocês gastam Com o link E tudo mais Ele volta para vocês Em formato de qualidade Mesmo Hoje nem tanto Porque eu estou gravando Com meu celular Mas assiste outros vídeos Eu juro que tem qualidade Enfim Esse dinheiro volta para vocês A gente produz conteúdo Para vocês assistirem Entendeu? Para vocês A gente faz isso aqui Para vocês Para e por vocês Mas nossa Alex Financeiro não vem ali Mas nossa Calenta muito Nosso coração E desperta a curiosidade Das pessoas Que você segue De saber o que é Que aquela pessoa Está assistindo Entendeu? Esse tipo de coisa Ajuda muito E esse vídeo aqui Ele é esse vídeo Completamente fora da casinha E fora de qualquer padrão Do meu canal De qualquer quadro E tudo mais Porque eu queria saber Isso de vocês O que está acontecendo Se vocês têm Alguma sugestão Do meu canal Se vocês querem Que eu faça Um conteúdo diferente Se vocês querem Mais lives Se vocês querem Menos lives O que vocês querem O que vocês gostariam De assistir Quero também Usar esse vídeo aqui Para dizer que Não está dando Para eu me esforçar Tanto E o retorno Do meu canal Ser tão baixo Então a partir de agora Dessa semana Ao invés de três vídeos Por semana A gente vai ter só dois Às terças e quintas Às seis horas da noite Porque é realmente Muito complicado Eu dar muito de mim Por exemplo Uma vez de The Way of Kings Que eu passei um tempão Gravando E eu gravei aquele vídeo Três vezes Porque eu perdi o arquivo Depois o arquivo corrompeu Foi um vídeo Que deu quase Quarenta minutos de bruto Eu passei um dia Inteiro Editando E elaborando aquele vídeo Para ele também Super flopar E pegar pouco avião E pouco engajamento Além disso Quero também Dar essa notícia Para vocês De que eu retornei Com o canal Que eu tenho no Telegram E eu também criei um novo Como a gente não pode Depender das plataformas Inclusive essa aqui No qual você está me assistindo Né Para entregar o meu conteúdo Para as pessoas Eu decidi criar um canal No Telegram Que você pode deixar As notificações ativas Caso você não queira perder Conteúdo do meu canal Ou do Bucarolic Como um todo Eu criei o sininho do UB E para você entrar É só você seguir E aí toda vez Que tiver um conteúdo novo Algum sorteio Algum vídeo Alguma live Alguma enquete Eu vou lançar Eu vou lançar lá No sininho do UB Fechou? Então ativa as notificações E assim você não vai perder Nada Nunca É de graça Então você só entra mesmo Para saber o que vai rolar Quando vai acontecer Se está tendo algum sorteio Se vai ter alguma coisa Importante nos stories Se vai ter alguma foto Com alguma recomendação legal Não vai ter tipo Se eu postar foto de um café Eu não vou mandar No sininho do UB Entendeu? É só tipo Conteúdo de verdade Você vai encontrá-lo No sininho do UB E é um jeito de você Não perder as coisas Que eu posto E o outro recado Que eu voltei também Com o Léo Quem não sabe Para quem não sabe O Léo é um canal De ofertas no Telegram Em que eu compartilho Com vocês as promoções Que mais valem a pena De livros e relacionados Então se tem alguma coisa Em promoção Algum ebook Algum livro físico Algum livro capa dura As promoções Kingdom Unlimited por 1,99 Todo esse tipo de coisa Eu deixo Eu mando lá no Léo Que é o livrozinho oferta Então se você quiser Não perder promoções legais Na Amazon Já segue por lá Tudo bem Que é bem importante E vale lembrar Que o link lá Que está disponível Para comprar lá Se você clica E compra através Daquele link Você ajuda o meu canal Não paga nada mais por isso Bom gente Era isso então Eu espero que vocês Entendam esse papo Um pouco mais íntimo Eu precisava Colocar isso para fora Eu precisava Contar para vocês O que está acontecendo E para vocês não estranharem Entrando aqui no canal Segunda, quarta e sexta Procurando vídeo Às seis horas Porque realmente Isso não vai acontecer Eu espero que vocês me entendam Espero que vocês me apoiem Espero que vocês estejam Comigo nessa E que a gente passe Por essa maré Complicada Do YouTube Juntes Ok? Então é isso gente Muito obrigado Por terem me escutado Nesse papinho Mais sério aqui E a gente se vê então Depois de manhã É isso aí Tchau, tchau Tchau